Tá chegando o Patati, tá chegando o Patatá Com os amigos vão sorrir, se divertir A vida é feita pra sonhar Juntos podemos tudo Tem muita aventura Brincadeiras de montão Todo mundo adora O Parque Patati Patatá Em episódio de hoje, Tia Úrsula Foi uma viagem inesquecível Mas a parte mais legal foi quando eu fui à praia E encontrei essa colcha Que era a casa de um caranguejo Que legal Mas, e o caranguejo, tadinho? Ele ficou sem ter onde morar? Não, claro que não Ele mudou pra uma colcha muito maior Onde tinha dois quartos, varanda, churrasqueira Tinha tudo Patati Achei Você Eu me esqueci da amarelinha Esqueceu mesmo Patatá, é que nós estamos conversando falando das nossas viagens Que legal Sinta aqui Me dá um espacinho Me dá um espacinho Agora é sua vez Conta pra gente Esse brinquedo Eu ganhei uma viagem para a casa dos meus bisavós É mesmo? Uh, e na época desse brinquedo já existia um bisavós? Na fazenda eu encontrei essa pedra E gosto de pensar que é um pedaço de meteoro que caiu lá do espaço Uau, me deu até vontade de virar astronauta Agora é minha vez Esse cucar eu ganhei de um íntimo na minha viagem para uma aldeia Que legal, Andy É de verdade E Patatá, agora é sua vez Conta pra gente Qual foi a melhor viagem que você já fez? Eu? É Eu nunca, eu nunca contei pra vocês Da, da viagem que, que eu fiz pro Polo Norte, né? Viagem para o Polo Norte? Que legal Eu não sabia que você gostava de aventura Ah, eu gosto muito Como você chegou lá? Como eu fui pro Polo Norte? Eu, eu fui de, é, de, de submarino Submarino? É Como ela, parece um sorvetão cheio de ursos polares e icebergs É muito frio lá Uh, muito frio E o Papai Noel, você encontrou a fábrica de brinquedos dele? Peraí, peraí, pessoal Essa história tá muito esquisita Patatá, o que que você foi fazer no Polo Norte? É, o que que eu fui fazer? É Vocês querem mesmo saber? Claro Sim Então, eu vou contar Fui ao Polo Norte Ver de perto a neve Quando de repente um urso eu encontrei E disse assim, ele disse assim, assim Tá frio aqui, tá frio ali, tá frio pra todo lado Quem está sem blusa ficará congelado Tá frio aqui, tá frio ali, tá frio pra todo lado Quem está sem blusa ficará congelado Tá frio aqui, tá frio ali, tá frio pra todo lado Quem está sem blusa ficará congelado Tá frio aqui, tá frio ali, tá frio pra todo lado Quem está sem blusa ficará congelado Pode até ser verdade essa história Mas você foi viajar pro Polo Norte sozinho? Não, não, é que eu tenho parentes lá Parentes? No Polo Norte? É, você não conhece Eu fui visitar o... Tia Úrsula Ela é prima da tia do irmão da sogra do papagaio da bombó Tia Úrsula do Polo Norte? Nada melhor do que uma visita indesejada, folgada e mal humorada Para gelar de vez com a alegria desse pessoal E o que você trouxe de lá? O que eu trouxe... Eu trouxe isso Uma bola de papel? Uma bola de papel? É... Ela não é uma simples bola de papel, não Dentro dela tem... Tem um código secreto muito importante E importante pra quê? Pra quê? Pra... Pra conversar com as baleias Uau! Conversar com as baleias? Sim, eu bati muitos papos com as baleias lá no Polo Norte Elas me contaram, inclusive, que os ursos polares de dia andam descalços Mas que de noite eles usam pantufas Eles são umas gracinhas, né? Dá pra gente um dia pra lá? A gente ia conhecer a tia Úrsula É, com certeza ela deve ser muito legal Vocês não estão percebendo que o Paratá está inventando tudo isso? Eu? Inventando? É Onde já se viu conversar com as baleias? E ursos polares que usam pantufas? Até essa tal de tia Úrsula não deve existir, não Duvido Olá Hã? Ô, meu querido sobrinho O que foi? Se esqueceu da sua tia Úrsula, hein? Eu não tenho nenhum... Tia Úrsula! Que saudade que eu estava de fazer Tá, tá, me ajuda Seja bem-vinda, tia Úrsula Nós ouvimos muita coisa boa sobre a senhora Pois é Direto do Polo Norte Então, este é o famoso Parque Patati Patatá Onde tem muita alegria e diversão, brincadeira Sim, a senhora vai se divertir muito, muito, muito com a gente Tenho certeza que vão me divertir muito Assim que eu acabar com toda a alegria do parque Tia, a gente está muito feliz de você estar aqui A gente queria muito te conhecer Crianças, vocês se importam em deixar a titia Úrsula Assosa um pouquinho com o Parque Patatá Sabe como é, né? Saudade Ah, sim, claro Até daqui a pouco, titia Tchau, tia Vai, fala logo Desembucha É, 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 vem aqui Vem aqui É, é, vem Sabe o que é? É que Eu não tenho nenhuma tia Úrsula Eu inventei você Espera aí Se eu inventei tudo isso Quem é você? Você já ouviu falar em fruto da imaginação? Não E olha que eu conheço de frutas, viu? É, eu conheço banana, maçã, manga Agora, fruto da imaginação, não É gostoso Deixa eu te explicar, queridinho, sobrinho, lindinho A titia Úrsula aqui É fruto da sua imaginação Ou seja, você me criou dentro da sua cabecinha E aqui estou eu Eu sabia Sabia o quê? Que com a imaginação A gente pode tudo Imaginar É criar e inventar O mundo onde tudo é bom Imaginar É brincar de acreditar Que o sonho pode se realizar Imaginar Como é bom imaginar Em todo tempo Em qualquer lugar Oh, 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 oh Imaginar Como é bom imaginar Em todo tempo E em qualquer lugar Imaginar Oh, oh, oh É criar e inventar O mundo onde tudo é bom Como é bom imaginar Então você é a prima da tia Do irmão da sogra Do papagaio da vovó do patatá Ai, gente Isso faz sentido? Sim, 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 Nutrícia Todo sentido O papagaio da vovó É tão querido Que já faz parte da família Olha o suco Um delicioso suco de limão Especialmente para a senhora Que fofinha Pode adoçar do seu gosto Adoçar? É O macaquinho azul Eu só vejo pássaros Eu também Eu não tô vendo nada Onde? Ué Ali, ó Ah, pronto Já está a gente Cadê? Docinho, docinho Puxa, gente A última senhora Tá mais pra uma formiguinha Mas gosta de açúcar, hein? Patatá Desculpa por ter duvidado de você Viu, amigão? Nunca mais duvide Do seu amigão aqui Afinal de contas A titia Úrsula É muito legal Hora do lanche Que tal uns palitinhos de frutas? É Não, eu não quero comer Eu estou sem fome Tia Úrsula Nem parece que é da família Porque eu Eu tô com bastante fome Bom, então a gente come estes E depois eu preparo outros pra tia Mas o que é isso? Não, 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 não Não, não, não Eu sou uma visita ilustríssima Muito importante Todo mundo vai esperar Para comer a hora que eu quiser Mas já que a gente vai esperar Então vamos brincar Eita Não Ai, meu joanete tá doendo E quando ele dói É sinal que vai chover Chover? Mas o céu está claro Ei, não se brinca Com a previsão do tempo Do joanete e da titia aqui Joanete? Que aí? É nossa prima? Que prima? Que nada E por falar em joanete Qual vai ser a criança lindinha Que vai fazer uma massagem Nos calinos, tá, titia? A tia é sua, Patatá Não repara o chulé, hein? Ai, tá bom Eu faço E faz um silêncio Porque eu vou tirar uma sonequinha Tá bom, assim Patatá Patatá O que foi? Eu quero brincar Até quando a sua tia Úrsula Vai ficar aqui no parque? Você quer que ela vá embora? Eu? Não Quer, quer, quer sim Quer sim Só porque ela Ronca um pouco alto O que que tem? Não Vem cá, vem cá Sabe o que é? É que com a tia Úrsula aqui A gente não pode brincar de nada Nem o lanchinho da Nutrícia A gente pode comer Mas Patatá Ela é visita E a gente tem que esperar Ué Eu só acho que Ela é um pouco Diferente O que que tem que ela é diferente? É bom ter amigos diferentes Pelo menos É isso que você sempre diz Os meus amigos são diferentes Se olhar você vai ver Que tem amigos de todos os tipos E é assim que deve ser Ninguém é igual É assim que deve ser Tia, olha o que a gente encontrou Bambolê Vem brincar com a gente Eu achei que as pessoas não gostassem de visitas indesejadas Mas vocês gostam de tudo Não é possível Vamos lá Mas que loucura É de brinquedo Não se deixe levar por esses brinquedos baratos azedo Você veio aqui para trazer tristeza Não para rebolar Ei, Tia Úrsula Rebolado é uma fome, né? Que tal você fazer um leite para a gente no prato feliz? Eu vou adorar provar uns pratos típicos do Polo Norte Mas que ótima ideia Como eu não pensei nisso antes Ó Eu vou preparar um almoço Sim Uma comida típica especial do Polo Norte Vai ser muito ruim Vai ser muito gostosa E trazer muita alegria É bom Eu vou indo cozinhar Com licença É hoje que esse parque fica infeliz Ou eu não me chamo titia Ou... Quer dizer Azedo, azedume Eu sou o azedo Meu humor nunca está legal Sempre estou no meu vulcão Reclamando e tal Se alguém me dá um sorriso Eu digo Mas o que é isso? Se me chamam para a festa Eu digo Não me interessa Se querem me dar um abraço Eu fico bravo E não disfarço Sem alegria Nem docinho Sou o azedo Afinal Eu sou o azedo Meu humor nunca está legal Sempre estou no meu vulcão Reclamando e tal Se alguém me dá um sorriso Eu digo Mas o que é isso? Se me chamam para a festa Eu digo Não me interessa Se querem me dar um abraço Eu fico bravo E não disfarço Sem alegria Nem docinho Sou o azedo Afinal Eu sou o azedo Meu humor nunca está legal Sempre estou no meu vulcão Reclamando e tal Eu sou o azedo Eu tenho que conversar com você Sobre um assunto muito farsante Quer dizer Importante Sabe O código secreto das baleias Ele não existe Não existe? Sabe O urso polar de pantufa Também não existe Quer dizer O urso polar existe A pantufa também existe Mas Tá bom Já entendi Por que você inventou tudo isso? É que eu queria ter algo Para contar sobre a minha viagem Mas o problema É que eu nunca viajei Para lugar nenhum Nem nunca fui visitar Tinha nenhuma no Pólo Norte Isso é Tia Úrsula Ana A Tia Úrsula É fruto da minha imaginação Fruto da sua imaginação? É Me desculpa Eu não deveria ter mentido Mas Sabe o que é? Ela está fazendo almoço Para a gente E desde quando você tem medo De almoço, Patatá? Eu não tenho medo de almoço Eu adoro almoço É que ela está fazendo Umas comidas Bem esquisitas E ela é visita E a gente sempre Tem que comer a comida da visita Está na mesa, pessoal Tia Ai, 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 ai Muito bem E como agradecimento Por ter sido muito bem recebido Por vocês aqui no parque Hoje eu preparei um almoço Com comidas típicas Do Pólo Norte Hum Ai, eu adoro comer comidas novas Vocês terão que me prometer uma coisa Hum Vão ter que comer tudinho Sim Combinado? Sim Com certeza Olá Macarrão ao molho de inseto com muita Mas muita pimenta Pela primeira vez Uma comida me deixou triste Vamos lá Sirvam-se à vontade Sem cerimônia Tudo bem, né? Vai que é gostoso Não Vocês não podem comer isso Tia Úrsula Eu tenho que conversar com a senhora A gente te quer bem Mas chegou a hora de você ir embora Mas como? Mas justo Você está me mandando embora Imagina que você quer que eu conte para os seus amigos a verdade sobre a sua viagem para o Pólo Norte Se é assim que... Não, Patatá Você não pode fazer isso Você não pode mandar a Tia Úrsula embora O que é que você está fazendo? Eu gostaria de aproveitar todos vocês aqui reunidos para fazer um convite Tia Úrsula, você não quer ficar aqui no parque com a gente? Como é que é? Aí a gente pode te ensinar a brincar de bambolê O que você diz que é o Úrsula? Ah, é claro que sim Quer dizer, não, não, não Claro que não Não, não Eu não gosto daqui Eu não gosto de bambolear Eu não gosto de dar risadas Eu vou lá Me embora daqui logo Com licença Eu não devia ter inventado essa história de Pólo Norte Tudo bem, Patatá Eu já desconfiava que ursos polares não usavam pantufas As patas deles já são fofinhas demais Tá desculpado, né, pessoal? Sim, tá desculpado Vocês são os melhores amigos Obrigada O que é isso, Nutrícia? Ah, é só um lanchinho para a gente lembrar da praia É Vai começar a nossa festa praiana Que legal Se o Patatá não vai até a viagem A viagem vai até o Patatá Vamos festejar Você é como é Tão feliz, tão legal E assim deve ser E pra sempre será Você é como é E eu sou como eu sou Amigos sempre unidos O que nos une é o amor Diferenças existem E ninguém é igual O que vale da vida É o que está no coração Como é bom ver você Com alegria Cantando Você pode acreditar Sua estrela vai brilhar Você é como é E eu sou como eu sou Então vamos brincar Com o Patatá de Patatá Com o Patatá Com o Patatá de Patatá Obrigado.